Olá, querido aluno Santos de Peresteriano, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de Hermenêutica Bíblica. Na aula de hoje nós vamos estudar o gênero literário, vamos começar uma introdução ao gênero literário e de modo particular nós vamos nos concentrar naquele gênero bastante comum na Bíblia Sagrada que é o gênero da narratologia ou a narratologia propriamente dita ou o estudo da narrativa. O tema da nossa aula de hoje é a arte da narrativa bíblica. A Bíblia, ela em si mesma, ela é um tesouro de conhecimento e estudá-la deve ser, deve nos conduzir ao prazer de conhecê-la. Então, quando eu estudo a Bíblia, quando eu me acolho no estudo da Hermenêutica, isso deveria me levar, me produzir um prazer, um desejo de conhecer melhor a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela possui uma riqueza literária singular e, por esta razão, nós devemos interpretá-la de modo a não ignorar esta riqueza que ela possui. Vale falentar que, para muitos, a Bíblia provavelmente parece a um tempo familiar e estranha em outro tempo como as características de um ancestral bem distante. Essa visão decorre do fato de que ignoramos a importância da Bíblia como um livro literário. E, em nosso estudo de hoje, nós vamos considerar a arte da narrativa bíblica, claro, copiando lá aquele título lá do livro do Robert Alta, A Arte da Narrativa Bíblica, publicado pela Companhia das Letras. Em nosso estudo de hoje, nós vamos estudar esta questão da narrativa como um gênero de capital importância para o entendimento da revelação de Deus nas escrituras sagradas, na Bíblia sagrada. Então, o nosso objetivo neste curso é conduzir o aluno ao conhecimento mais profundo, real, do que é a narrativa e do que é a escritura general. Primeiro, vamos considerar narrativas como um tipo de gênero literário. Bem, quando nós estudamos as escrituras, nos deparamos com a realidade que a maior parte da Bíblia é contada em forma de uma prosa ou de uma narrativa. Na verdade, mais narrativa do que de prosa. As narrativas bíblicas, elas desejam ser lidas como histórias factuais, como histórias que, de fato, aconteceram. E isso é importante para o nosso entendimento da palavra de Deus. Muito bem, então, quando você estuda essa narrativa, ela quer ser lida como história factual, como história que teve lugar no tempo e no espaço. Por que isso? Porque os estudos narrativos reconhecem que o significado se encontra no texto como um todo e não apenas em segmentos isolados. Walter Kays e Moisés Silva vão nos lembrar que esse gênero é o mais comum que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A questão é, o que é gênero literário? E antes de nós prosseguirmos em nossa abordagem, nós precisamos entender o que significa gênero literário. Então, assim, Eduardo Herentos, no seu livro A Bíblia Sem Mitos, vai nos dizer que o gênero e a forma literária é simplesmente um produto da necessidade de comunicar-se adequadamente. Então, ele diz, ó, gênero é um produto da nossa necessidade, que nós temos de nos comunicar adequadamente quando queremos expressar alguma coisa. Walter Kays e Moisés Silva nos apresentam a seguinte visão sobre o tema, né? Eles vão dizer que o gênero, ele é um tipo de composição literária que pode ser distinguido por aspectos como o seu conteúdo, de uma forma específica, é um conteúdo em uma forma específica. O gênero é uma categoria de composição musical, artística ou literária, caracterizada por um estilo de forma e conteúdo específico. Aí, a Robert Plumman é aquele livrinho que foi lançado esse ano pela editora Fiel, Questões para se interpretar a Bíblia. É um livro muito interessante, muito bom, eu recomendo que você adquirir. É um livro que vale a pena você ler. É um livro bem simples na linguagem, bem profundo no conteúdo e bem acadêmico na expressão, ok? O conhecimento do gênero poderá nos ajudar e ajudará o pregador, o intérprete, a ser mais eficaz na aplicação da palavra de Deus e no ato da pregação. Além disso, como veremos, os gêneros distinguem-se pelo propósito, pelo propósito, o característico de cada um. O propósito de uma história não é o mesmo que o de um provérbio, o de uma carta ou de um hino. O Sidney Grandenius nos diz que o reconhecimento de diferentes formas literárias, bíblicas, é importante para a hermenêutica final. Ela fornece o primeiro indício para o seu encargo da passagem. Então, o primeiro indício no significado da passagem, geralmente, tem uma ideia de que é algo a exegésio. Não, o primeiro é o gênero literário, o gênero que o texto é escrito. É o primeiro indício que vai nos conduzir, como interpretar aquele texto. Como podemos, então, definir o gênero em um texto? Há três marcas dos gêneros e são elas, a forma, o conteúdo e a função. E aqui, gente, é um livro que vale a pena você adquirir, que é o do... editado pelo Ronald G. Gisner, o Ronald G. Gisner, o Crack of the Testament Codics, né? É o Quebrando o Código do Antigo Testamento, um guia para a interpretação do Antigo Testamento, das formas literárias do Antigo Testamento. A Theansfield, o Eternity, lá em 1925, é um livro que, infelizmente, a gente não tem em português. É mais um livro que, se você sabe inglês, vale a pena adquirir. É um livro que vale a pena você tê-lo. É um livro que trata diretamente com gêneros literários, no Antigo Testamento, e como trabalhar esses gêneros. É um livro que está sendo interessante. O Gisner vai dizer que nota-se que é por causa da estrutura ou da forma que o Salmo lamento deve ter uma queixa, uma petição, um segredo de uma descrição, uma narrativa deve ter um enredo. O Salmo pode nos dizer algo sobre o sexo de gênero, mas não nos diz muito sobre o conteúdo nele encontrado, como, por exemplo, o sofrimento, a alegria e etc. A terceira marca é a função da intencionalidade, ou seja, o propósito do texto. Quando um autor quer impressionar o leitor, faz com que o seu texto funcione para tal, para provocar essa impressão sobre o leitor. Por que é importante o estudo de gênero literário, na literatura bíblica? O Tremplongman, no seu livro, no seu livro Como Ler Gênesis, ele vai nos dizer que o gênero, ele ativa a nossa estratégia de legenda. Isso agora nos leva para aquela grande pergunta. Então, o que é narrativa? Podemos definir esse gênero literário como um relato, como um relato de acontecimentos específicos no tempo e no espaço, com participantes cujas histórias são registradas como um começo, meio e fim. Precisa-se ressaltar que ela distingue-se da prosa, que vale-se do imediatismo. A prosa sempre é imediata, ela sempre é declarativa, ela declara de maneira aberta o que ela está fazendo. Ela está conversando, então essa é a prosa. Já a narrativa, nós temos aquilo que é conhecido como seletividade textual. Isso significa que os propósitos ideológicos determinam quais acontecimentos os escritores escolheram, como eles os apresentaram, e como eles os apresentaram. Mas uma vez, a gente expressa, nos lembra que a percepção humana, ela é sempre seletiva. Também somos seletivos quando interpretamos as histórias do Antigo Testamento. consideramos uma coisa mais importante do que a outra. Então, na seletividade textual, você vai optar entre o que deve permanecer e o que deve ser retirado. Isso é seletividade textual. Um capítulo do Pratt, que trata disso muito bem, aquele livro, ele nos deu histórias, como interpretar as narrativas do Antigo Testamento, é um livro que vale a pena. Também se é adquirido. Bem, a narrativa bíblica é história? Essa é a grande pergunta, né? Esse é o segundo aspecto. Bem, a narrativa, ela é histórica, mas que tipo de história? Credanos nos diz que a interpretação histórica reconhece que o texto é um documento histórico e deveria ser compreendido historicamente. Tudo é uma redundância, né? Mas é isso mesmo. E quando interpretamos as narrativas, as escrituras, estamos interpretando um texto histórico. Nossa questão é que tipo de análise histórica empreendemos na interpretação da narrativa. Primeiro, entendendo que, primeiro você empreende uma interpretação de uma narrativa, dizendo que a narrativa bíblica é uma história factual. O prédio, mais uma vez, nos mostra que a análise histórica do texto deve ser primeiramente tomada como um relato factual. Como um relato que de fato aconteceu, né? O fato de Moisés andar com o povo de Israel no Apenchuto, ali no Mar Vermelho, é um fato real, é um fato histórico. Devemos procurar reconstruir os acontecimentos narrados, nas escrituras, juntamente com outros dados históricos. Com outros dados históricos. As perguntas fundamentais do tipo, Gênesis é um mito ou uma história? Precisa ocupar também a mente daquele que é intérprete das escrituras. A narrativa bíblica é história teológica. Às vezes, lidamos com os especialistas em história, que eles acreditam naquilo que nós chamamos de mito da neutralidade. O mito da neutralidade, científica ou histórica. Como bem lembra Longman, ele diz que também ninguém consegue escrever história sem carregar influências, tendo um ponto de vista puro e objetivo. Devido ao crescimento e envolvimento da teologia bíblica, enquanto a disciplina, as narrativas passaram a ser analisadas como histórias teológicas, ou com interesse teológico. Então, esse é um outro elemento. A narrativa também é uma narrativa teológica. Ela é teológica. Então, neste procedimento de narrativa teológica, se aplica à chamada friatividade pessoal. Ela é mais evidente, pois historiadores devem decidir o que é importante e o que não é. O que merece sobreviver na memória das pessoas, o que deve ser esquecido. Ok? Muito bem. Vamos seguir agora para os recursos literários interpretativos na narrativa. Bem, o nosso estudo de hoje, agora se ocupará de modo a valência dos recursos literários na narrativa pequena. Como eles podem nos auxiliar na interpretação do texto sagrado, do texto das escrituras. Que recursos são esses? O primeiro recurso, certamente, é a cena. O que é uma cena? A cena é a mais importante da narrativa, mas o que ela é? Ela pode ser definida como um conjunto de circunstâncias e ações e personagens intimamente relacionados, formando tijolos na construção das histórias do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Os elementos que determinam uma cena são os seguintes. O elemento tempo. O primeiro elemento que se apresenta é o elemento tempo. Mudanças significativas no tempo, com frequência, indicam divisões de cenas e início de uma nova cena. Os intérpretes precisam estar bem atentos a isso, pois, às vezes, os escritores do Antigo Testamento indicam essas vacunas especificamente. Referências a tempo como o dia seguinte, a manhã, a noite, a meses, a anos, então, após algum período de tempo, uma frequência determina o começo de uma nova cena. Este elemento pode ser identificado por alguns textos séteros testamentários. Por exemplo, Êxodo capítulo 9, versos 6, dizem, o Senhor fez no dia seguinte, em todo o rebanho de Jesus que morreu, porém, o rebanho de serrita não morreu. Então, você tem uma montaça de cena aqui. Êxodo 18, 13, no dia seguinte, assentando-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o porro do sol. Número 16, 14. Mas, no dia seguinte, toda a congregação de Jesus Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Mais uma cena. Gênesis 19, 27. Ele tendo se levantado a não ter madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Gênesis 18, 13. E aconteceu no ano 600, primeiro do mês. Então, você percebe aí toda a mudança de cena presente. Gênesis 7, 11. No ano 600, da vida de Moisés e Noé, no segundo, no mês segundo, aos 17 dias do mês, ainda mais uma vez, você tem uma mudança de cena. E Gênesis 23, 19. depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher na cadena do campo de Matela, fronteira a Merri, que é Abraão na penca de Canaã. Então, você tem ali uma... o recurso da cena sendo dividido pelos elementos do tempo. O outro elemento presente na cena é o elemento do espaço. O segundo elemento, que indica o início de uma nova unidade textual, é o elemento do espaço. isso aponta para o local, para a avaliação local. O relato, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, por exemplo, sai do portão da cidade, Gênesis 19, versos 1 e 2, e vai para a porta, né, da casa de Ló. Um outro texto que exemplifica este elemento é esse do capítulo 15, versículo 22. Diz assim, em seis Moisés, partiu Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Então, neste texto, a mudança temporal é notória, traz um fluxo para a narrativa da tradução do Mar Vermelho, iniciando assim uma nova cena na mudança do cenário e as mudanças dos ambientes também indicam algum indício de uma nova unidade textual. O Rígido Prédio também nos indica que as variações ambientais podem incluir como escuridão para a claridade, do frio para o calor, da frica para a chuva. Então, quando você estiver lendo uma narrativa, você presta atenção no ambiente, como é narrado o ambiente. Novos personagens também, novos actantes, como é conhecido na literatura atual. O terceiro elemento que marca um novo início é o elemento da presença de novos personagens ou novos actantes do texto. Na literatura que fazemos do Antigo Testamento, percebemos que no meio da história aparece um novo personagem e assim uma nova cena está estabelecida pelo simples fato de que há um novo personagem ali naquele ambiente. Este elemento pode ser explicado, por exemplo, em 2 Reis capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de uma alça lisa e trouxe o homem de Deus pães de primícias e vinte pães de cevadas espelhas feitas em seu alforço. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. A questão é, quem é este homem que vai até o profeta? Não sabemos, mas é um novo personagem que indica uma nova cena que ela está iniciando-se. Muito bem, chegamos também àquilo que nós conhecemos como cenas padrões e o ponto de vista da narrativa. Walter Kaiser, e Moisés Silva, também nos lembram que as cenas têm padrão básico, incluindo uma série de relações com começo, meio e fim. Esse padrão está presente com estes elementos, mas também pode-se observar uma repetição de cenas padrões. E aí é interessante, porque o doutor Walter, o Walter, o doutor Walter, que é o Robert Walter, Robert Walter, ele nos lembra disso. No áudio de liberdade e ideológico, por exemplo, histórias em que o padrão comum era repetido consideravam-se como uma questão de fontes mal inseridas no texto, fontes perdidas. O cara não sabia a história verdadeira, então ele tinha que contar novamente. Agora, alterando esses personagens, então você não sabe se a história é verdadeira ou é uma ficção criada pela mente desses escritores bíblicos. Então, a sensibilidade do relato era negada. Walter argumenta que o uso de histórias repetidas que sofrem pequenas modificações devem ser classificadas como uma espécie de um recurso de modelo de cenas, o que ele chama de cenas padrões. Então, quando eu falo de cenas padrões, eu estou falando daquele esquema da maquete que você tem e você só vai preencher na maquete. Então, nós lemos retiradas vezes um patriarca é complicado, é compelido pela fome a fugir para o sul, onde finge que sua esposa é sua irmã e evita por pouco que um governante local viole o vínculo conjugal e é mandado e é mandado embora com o presente. Isso é um lembrete que o C. G. Pratt coloca, que o Robert Carlton coloca naquele livro A Arte da Narrativa Bíblica. É um livro que todo intérprete deveria adquirir. Vale muito a pena aquele livro. É gostoso ver aquele livro. Muito bem, e aí eu contei um esquema, esse esquema é bem interessante para a gente perceber isso. Vamos colocar exemplo, o texto, os textos que aparecem na mesma história, tá bom? Muito bem, o evento está lá em Exo, o capítulo, o evento é a fome. Está lá em Gênesis 12 de 1 a 10. Vamos pegar o verso 10. Havia fome naquela terra e se opõe Abraão ao Egito para aí ficar por enquanto era grande a fome na terra. Gênesis 20, você não tem nenhum exemplo paralelo disso, mas em Gênesis 26 você vai encontrar. Sobreveio fome na terra, além da primeira havia a vida nos anos de Abraão, foi Isaac a gerar, a avistar-se com a mulher que ele se fez. Então, veio a fome e a gente faz uma referência à fome que tem gente dentro de Abraão. Isaac vai também nessa mesma jornada descer por causa da fome. Segundo, o segundo evento é a mentira sobre a esposa. Lá em Exo, no capítulo 12, verso 13, é nos dito o seguinte, não, isso não, Gênesis, Gênesis 12, verso 13, faz assim, diz-lhe que és a minha irmã para que me considerem por amor de ti e por tua causa me concebem a vida. Já em Exo, em Gênesis capítulo 20, verso 2, vai dizer assim, disse Abraão que Sara, a sua mulher, ela é minha irmã, assim pois, Admelec, rei de Gerá, mandou buscá-la. Em Gênesis, capítulo 26, sobre Isaac, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher para que dizia ver consigo, os homens do lugar, do lugar não me matarem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Gênesis 26, verso 7. A preservação da esposa, o evento, em Gênesis 12, verso 17, diz, porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Gênesis 20, verso 3, o caso de Isaac, Deus, porém, veio a Admelec em sonhos, de noite, disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E, mais uma vez, Isaac, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, a mulher de rei dos filhos teus, olhando da janela, viu que Isaac acresceva a Rebeca, sua mulher, e deu esta ordem a todo povo, qualquer que tomare este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Agora, o patriarca ganha presente, e esta, por causa dele, tratou bem Abraão, e este, por causa dela, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, expor jumentos, escravos, escravas, jumentos, camelos, e faraó deu ordens aos seus homens, ao espírito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher em tudo o que ele possuía, Gênesis 12, 16, e verso 20. Já no caso de Gênesis 20, verso 14, vai dizer, Então, Admeleque tomou ovelhas e pôs e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu Sara, sua mulher. Então, mostrando aqui o que aconteceu. E já em Gênesis 26, versos 12, 13, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, e prosperou, e ficou riquíssimo. Então, você nota que as narrativas são muito parecidas. E aí você pergunta, por que que é essa repetição de eventos? Aí você diz, ah, não, é porque houve uma fonte, foi perdida, não, mentira, isso é mentira, isso é, qualquer livro que fala que isso é mentira, isso é engoto, né? Na verdade, é um recurso padrão. Por exemplo, os telejornais, eles servem um padrão de uma emissora específica, então você só faz reproduzir esse padrão, então o padrão dos telejornais é o padrão de um início, um se torna um padrão, que é chamado o padrão maquete, ou arquétipo, e desse arquétipo você vai construindo outras cenas, é isso que você faz com histórias, narrativas, você vai escrever algum texto, você não vai escrever uma dissertação, você não vai escrever uma dissertação de outro modo, você vai escrever ela com espaçamento em meio, quando, ou dois, a fonte que você vai usar vai ser areal ou times, você vai fazer o recuo acima de quatro linhas de quatro centímetros, e sucessivamente, então você vai ter um trabalho formatado dentro de um padrão. Então é isso que histórias e narrativas têm em comum. Há cenas padrões para isso. Esse padrão de cenas se repete com frequência nas narrativas do Antigo Testamento, por exemplo, H, por duas vezes ela foge para o deserto, e por duas vezes você tem intervenção divina, faz com que ela se abrigue para o próximo ao posto de água, então você vai ter lá Gênesis 16 e Gênesis 21, de 9 a 21. Então você vai ter esse padrão comum na narrativa bíblica. Ok? O ponto de vista também do narrador, quando se estuda a narrativa bíblica, devemos dar também atenção ao que o narrador mistil nos apresenta. E por falta dessa compreensão, pode-se fazer interpretações absurdas de passagens bíblicas. Por exemplo, em 1 Samuel 28, um exemplo disso. Há aqueles que sustentam que a passagem configura-se em uma prova para a necromancia. Há outros que olham como uma sessão de demônios sendo invocados. Há os que dêem que de fato Samuel tenha aparecido. Mas quando nós lemos atentamente o texto, o ponto de narrador é muito claro no verso 14. É entendendo do Saúl que era Samuel. Notemos que o narrador pretende nos dizer aqui. Ele quer nos mostrar o total desvio de Saúl, mesmo sendo enganado e não foi capaz de discernir o engordo da peitoniza. Então, você vai ter aí essa questão do narrador, a visão do narrador. me chamando entendendo o Saúl que era Samuel. Isso aqui é importante para a gente, porque aí você ignora muita coisa. Você olha porque já o texto está leia direitinho o texto que está aqui. O outro elemento presente na narrativa é o diálogo. O terceiro elemento importante na narrativa é o diálogo. Robert Alter, mais uma vez, nos lembra que tudo no universo da narrativa bíblica gravita em direção ao diálogo. O diálogo serve a três propósitos importantes na interpretação da literatura e da narrativa bíblica. Deixe esse propósito acelerar a fluência da narrativa, evitar a excessiva reflexão e pôr em cima alguma perspectiva para aquilo que foi dito. Então, são esses os elementos que você percebe nos textos bíblicos e que você jamais pode ignorar e esquecer. Tá bom? Ok, essa foi a nossa aula de hoje sobre a arte na narrativa bíblica. Nosso próximo encontro certamente nós vamos trabalhar sobre a arte da poesia bíblica. Falamos sobre o gênero literário de poesia. Vamos nos concentrar em uma particular no livro de Salmos e a gente vai entender também algumas coisas de provérbios e alguns outros textos poéticos. Então, que nós possamos entender isso para a glória de Deus e Deus te abençoe nessa jornada de entendimento da Escritura Sagrada.